E aí, fala galera, Microsoft na área, mas nos trazendo pra vocês o mais ovejão aqui, maravilhoso de Car Park em Multiplay, rapaziada, então não pede porque hoje vai ser top. Peço mil desculpas a vocês aí por ter deixado o nosso evento que eu marquei com vocês sábado escapar, beleza? Vou fazer um novo evento, lembrando a vocês que agora, nesse exato momento, eu estou ao vivo lá na Twitch, arroba o Microsoft, só você procurar o Microsoft que eu vou estar ao vivo lá, beleza? Eu vou fazer alguma coisa pra vocês legal. Então já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque hoje vamos fazer o último episódio dos levels, rapaziada. Faltam aqui quatro levels pra gente fazer e eu tenho que arrecadar também o dinheiro lá do McDonald's, de todos os McDonald's, tá ligado, mano? Eu acho que vai dar um dinheiro cabuloso, vocês me desculpem tá ficando passando a mão no nariz assim, mano, mas é porque, infelizmente, ontem eu tive um ataque de rinite, mano, horripilante, e eu passei muito mal, e por isso que tá uma porcaria ainda. Mas vambora pro vídeo, puxa a vinheta. Vamos lá, então, pra nosso treino maravilhoso, tá ligado? Assim que acabar esses aqui, já era. Opa, é minha GT4 contra um Skyline, hein, véi? Ô louco, mano, ô louco. Ô louco, meu, será que vai dar conta? Será que esse Geteco vai dar conta? Ih, o Geteco não dá conta, não. O Geteco não dá conta, não, mano. O bicho aqui tá andando demais. O bicho aqui tá andando demais. Foi escrito que deu, né, pai? Quando os inscritos dá, meu filho, não tem como, não. Aqui anda demais, mano. Mais um pra galera aí. Vamos levar... Opa! Ué, desgrama. Achei que o carro ia sair, mano. 360. Vai dar 400? Ó, eu achei que ia dar 400 ali, hein, mano. Minha GT4, nossa, contra um veneno, mano. Aos 1.600 metros, será que vai dar bom? Eu acho que não, hein. Não é possível, só se ela pegar mais de 400. Porque aqui tá andando. Bora. Ih, fica pra trás mesmo. Ô filho, carro que inscrito me deu, não perde não, moça. É cabuloso. Eu vou sortear um desses carros pra vocês, viu, mano. Falar nisso, a gente tem que fazer um negócio lá, mano. Eu falei que a gente ia fazer o evento no sábado e eu não sabia que era sábado no sábado. Tá ligado? Não sabia, juro pra vocês. Eita, quase que eu rabiei aqui agora, velho. Não sabia que era sábado no sábado. Eu fiquei de cara com isso, mano. Você acredita? Eu fui saber que era sábado no domingo. Eu dei mole demais, mano. Muita viagem, velho. Vamos lá pro próximo level. E eu acho que é o último, né? Último level. O que que é pra fazer? Eu não sei. Eu não sei o que que tá escrito. Eu não sei, sério. É pra ir atrás do cara? Follow, é. Follow Redcar por 120 segundos. Beleza. Eu tenho que acompanhar ele por 120 segundos? Só isso? Ah, para? Só isso? É, apesar que ele é um Coniseg. Esse galardo aqui não pega ele na reta, não. Mas tô aqui, pai. Só isso que eu tenho que fazer? Ó o racha. Ó o racha do século. Cê tá doido. Mano, eu não acredito que esse é o último, velho. Que isso, meu filho? Que isso? Que isso? Probleminha? Probleminha que cê tem? O filha da Zoom bateu em mim, velho. Foi ele que bateu. Ó lá, Zé, como é que o bicho é doido? É só ficar atrás dele? Como é que o bicho é retardado, mano? Mangual desse jeito? Olha isso. Ah, me respeita, rapaz. Não vou ficar longe de você, não, filho. Eu sou é piloto. O que cê tá vendo aqui é o Van Diesel, o Braia. O Braia misturado com o Van Diesel, tá ligado? Ô, velho, o galardinho aqui tá na mão, velho. Tá fazendo curva demais o galardinho. Tá fazendo curva demais. Ó lá, ele vai bater lá. Ó lá. O bicho é doido, hein? Não tem problema, sem juízo nenhum na cabeça. Deixa ele. Pagou de doido. Não mirando o meu carro, tá bom. Isso. Pertubadão, Zé. Esse cara tomou uns 5 goles de dadonim, tá ligado? Tá perturbadão na cabeça, velho. Vamos lá. Pra onde é que cê vai agora? Ah, cê queria ir pro Meifi. Mano, cê é ruim de roda, nego. Muito horripilante. Muito horripilante. Cê vai ficar dando esse rolê aqui? Bora, então. Que eu tô contigo. Mano, esse carro aqui tá gostosinho demais de dirigir, velho. É só ficar atrás dele aqui, tranquilo, e vai bater lá de novo, ó. Ó lá. Probleminha que esse cara tem. Probleminha. Ó, é isso, Zé. Encosta em mim, não. Roubado! 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 Tá, vamos lá. Ele bateu em mim de novo. Roubado. Roubado. Ali, ali eu tenho que tomar a distância deles, é. Porque ele é meio retardado. Ele vai bater em mim de novo. Por 120 segundos. Vamos lá. Eu não vou me vencer. Ele não vai me vencer, mano. Ele não vai, mano. Ele não vai me vencer, mano. Ah, agora ele virou do outro lado. Agora ele virou do outro lado. Isso aí. Vamos lá. Ele já percebeu que eu tô perseguindo ele. Ele já percebeu. Ele já percebeu que tá sendo perseguido, irmão. É, ué. Já percebeu. Ele já sentiu que tem um galado amarelo atrás dele, tá ligado? É. Ó lá. Ó lá. Emocionou, ó lá. Emocionou. Não pode dar mole, não. Pode ficar longe dele. Porque ele é meio retardado. Nossa, mano. Olha que lugar bonito. Eu nunca tinha vindo nessa ponte aqui, não. Bora, meu filho. Bora. Eita, nossa senhora. Eu tô sentindo que vai dar B.O., hein. Eu tô sentindo. Olha ele. Ó o pobreminha. Ó o pobreminha. Ó o pobreminha lá. Ó o pobreminha. 60 segundos. Bora. E ele já sentiu que eu tô atrás dele. Eita, ele tá freando, velho. O que que ele vai fazer? Virou. Tá doido. Tá doido. Tá doido, ó. Tá doido. Perdeu o juiz já. Bora. É só atrás dele. Olha lá. Já vai dar doideira dele. Olha lá. Já vai dar doideira. Não mirando em mim, tá bom. Bora. Acelera essa birumba aí. Essa juigunça. Bora. Acelera. Isso aí. Passa quebrar a mão chutado. Ele freou. Ele tá... Mano, ele tá desesperado. Ele tá achando que vai assassinar ele. Olha. Eu tô achando que... Ele tá sentindo que vai ser assassinado. 20 e poucos segundos. Vamos. Pra acabar. Pra acabar. Pra eu nunca mais ver tua cara, irmão. Não, não bate não. Bate não. Isso. Isso aí. Continua desse jeito. Continua desse jeito. 10. 9. 8. Eita porra. Deixa eu sair de perto. Deixa eu sair de perto. Deixa eu sair de perto. Acabou. Acabou. Next level. Acabou os level. Congratulation. Excuse the next level. Pode falar. Acabou. Acabou, irmão. Mano. Que isso? Agora eu tô de... Eu tô de rolê? É, eu tô de rolê. O que que é isso? Eu tenho que ir atrás das vans aqui? O que que é isso? O que que é isso? O que que eu tenho que fazer aqui? Ô, véi. Olha o ronco desse carro. Caramba, mano. Essa van aqui tá com barulho de V12. Eu tenho que passar sem bater? O que que eu tô fazendo aqui? Deixa eu dar um totó nele. Deixa eu dar um totó nele. É, eu tô podendo bater. Bora, seu polícia. Bora, seu polícia. Vem em mim, seu polícia. Toma. Deixa eu dar uma régua, deixa eu dar uma régua. É, pega, pega. Tá vindo mais um, não? Tá não, né? Ah, tá beleza. Tá tranquilo. Tá suave. Só queria ver mesmo. Deixa eu ver aqui, mano. Onde que tá os McDonald's? Aqui, ó. Eu tenho que vir direto aqui. Tem um McDonald's ali. Deixa eu ver quanto que cada McDonald's deu pra gente, rapaziada. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver quanto que cada McDonald's deu. Vamos, mano. Mano, eu tô muito curioso pra saber quanto que deu, tá ligado? Muito. Muitíssimo. Eita porra. Dá uma batidinha. Esquenta a cabeça, não. Ai. Ô, véi. Eu tô muito ruim, mano. Que viagem é essa? O maior ronco dessa GT4 tá maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo passar 300. Fala que eu consigo passar 300. Vai, 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 vai. Não, não consigo. Não consegue, mas é isso. Não consegue. Vamos ver aqui. Olha, mano. Mano. Só isso? 16 mil. Peguei 16 mil nessa daqui. Mano, eu acho que dá pra pegar mais, véi. Eu achei que dá pra pegar mais. Serão que eu achei que dá pra pegar mais. 16 mil em cada um, será, mano? Deixa eu ver aqui se tem outro em algum lugar aqui. O que que é isso? Nossa, mano. Aqui tem uma avenidona, ó. Passou um chutado aí, mano, ó. Deixa eu ver. Mano, eu vou esperar, mano, coletar mais um pouquinho, tá ligado? Nossa, mano, a galera aqui tá passando forte. Vambora, então. Bate o racha. Ô, seu polícia. Uh! Como é que tá? A vida tá boa? Aí, ó. Sou o cara catador de pneu americano, ó. Ó, ó, ó. Vai. Manos, é isso, véi. Finalmente acabamos todas as missões. Eu acho, assim, que agora tá propício a gente fazer merdinhas, besteiras. Né? Eu tenho que fazer muita coisa aqui. Tem um bagulho pra me pegar aqui. Vamos ver o que que é. Ó, ganhou uma Z4. Legal. Deixa eu fazer o download interior dela. Tomara que presta, né? Eu achei, mano, que eu ia conseguir pegar muito mais do que 16 mil só em um só, tá ligado? Seríssimo. É, galera. A gente terminou. Eu vou fazer um evento. Vou fazer um evento em live depois pra vocês. Irei fazer o evento valendo 10 milhões, viu? O Gordin falou que ia fazer 10 milhões. Ia dar 10 milhões pra vocês. E eu tô felizão, mano. A gente vai conseguir fazer altas paradas legais aqui. E deixe nos comentários aí uns vídeos legais que vocês querem de Car Park. Beleza? Eu vou ficando nessa. Lembrando vocês que eu estou ao vivo agora nesse exato momento lá na Twitch. Dessa moral pra nós vai pra lá, beleza? Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou. Fiquem com Deus.